Olá, crianças! Eu vou mostrar como é que se usa o Padlet. Clica duas vezes, vai aparecer aqui uma janelinha. Daí digita o título da emoção. Por exemplo, alegria. Aí eu vou escrever por que eu tô sentindo, ou senti alegria. Hoje estou alegre porque fui convidada a fazer essa atividade com as crianças, que amo demais. Aí cada um vai escrever aquilo que... pode contar uma historinha de quando se sentiu alegre, triste, com raiva, com medo, do que tem medo. Se não sabe escrever, pede ajuda para o papai e para a mamãe. Aí depois o que faz? Clica aqui, vocês podem clicar aqui nos três pontinhos, ó. Nos três pontinhos. E pode escolher, ó. Gravar a voz, fazer um desenho. Tá? Vou mostrar aqui. Aqui, pesquisar no Google, por exemplo. Pesquisar no Google. Daí aparece aqui, vamos escrever, alegria. Emoji. Vamos pesquisar um emoji da alegria. Ó. O emoji da alegria. E o emoji vem pra cá. Tá vendo? Daí já fica pronto, ó. Agora eu vou dar um outro exemplo. Aí aqui eu vou botar... Tristeza. 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 Eu vou escrever. Fico triste... Quando... Alguém maltrata uma criança. Ou ela não tem... Não tem... Não tem... Com... Com... Quem... Brincar... Ou... Nem... Comida... Pra... Comer. Daí... Eu posso... Por exemplo, vir aqui... E escolher... Um desenho. Daí eu posso escolher a tela preta ou a tela branca. Eu vou escolher a preta aqui e vou desenhar. Eu vou escolher qualquer cor aqui, ó. Eu vou escolher o azul, que é a cor da tristeza. Daí eu vou desenhar alguma coisa que... E aqui eu só vou desenhar, ó, a carinha. Mas dá pra desenhar um outro desenho. Mostrando... Alguma situação que te deixou triste. Daí eu salvo, ó... E já vai aparecer lá o desenho, tá? Agora eu vou fazer... Mostrando... Mostrando... Raiva... Medo... Tenho medo... Opa! Tenho medo de... Não preciso escrever porque esse eu vou gravar a voz. Então eu vou escrever assim, ó. Clica aqui e voz. Aí espera iniciar o microfone... Do celular ou do computador. Tá demorando um pouquinho? Hum... E daí é só falar. É só falar no microfone. Quando termina, clique em... Terminou e o áudio vai aparecer aqui. Eu vou fechar porque... Porque tá demorando, tá? Mas assim, ó... Por exemplo, aqui... Se você clicar na câmera... Você faz uma foto, ó. Ó. Conta até três. E... Também aqui dá pra mudar, ó... O tom. Dá pra deixar preta e branca. Dá pra deixar... É... Envelhecida. E aqui normal. E salva. Olha lá. Eu vou trocar aqui medo. Vou apontar. Amor. Eu amo as crianças. Amo. Estudar. Amo. Passear. Conversar. Pronto, ó. Pronto, ó. Então... São várias possibilidades, tá? Olha aqui, ó. Aqui, se vocês querem enviar um arquivo do... Ó. Do computador. Daí vocês vão procurar. Onde é que tá esse arquivo? Vamos ver. Aqui... Oficina de emoções. Eu fiz um monstrinho. Que depois eu vou ensinar como que pode fazer. Deixa eu ver onde é que ele foi parar. Bom. Eu não sei onde é que ele tá, mas eu vou botar aqui, ó. Ó. Calma. Estou escrevendo aqui, ó. Fico calma quando estou perto da minha família. Tá vendo? Então, esse aqui dá pra vocês desenharem. Desenharem no papel. Bater uma foto. Colocá-la no computador. E depois importar aqui pra esse Padlet. Muito fácil, né? A prof vai ficar aguardando vocês enviarem os arquivos de vocês. Dizem. Um. Dizem. Suassade. Um. Há.